Introdução Gestão da produção é um papel importante dentro do sistema produtivo em todos os quesitos, desde suas abordagens e custos dentro do sistema. Os sistemas de produção foram criados ao longo dos tempos, ao passo que as civilizações evoluíam. Os processos e recursos de produção utilizados na época para as construções das pirâmides egípcias, do Paternum grego, da Grande Muralha da China e dos aguedutos e estradas do Império Romano. Por exemplo, não eram cientificamente relacionados aos termos de sistemas produtivos, mas mesmo assim contribuíram de forma considerável para a evolução das técnicas, que hoje chamamos de gerenciamento da produção. Ainda no século XVII, os sistemas de produção eram chamados de sistemas caseiros, por serem realizados em casas ou cabanas, onde os artesãos orientavam aprendizes a executarem o trabalho manual nos produtos. Em 1770, na Inglaterra, a Revolução Industrial marcou o surgimento do sistema fabril, substituindo a força humana e da água pela força mecanizada, sendo necessária a organização de máquinas, pessoas e outros recursos para uma produção mais eficiente. A Revolução se expandiu na Inglaterra para a Europa e Estados Unidos, onde o conceito de peças intercambiáveis, criado pelo inventor americano Eli Whitney, em 1790, permitia uma linha de montagem mais flexível, fazendo uma padronização nos encaixes de peças. Outro fato marcante para a indústria prosperar nos Estados Unidos foi a pós-guerra civil, no século XIX. Nesse período, houve uma mudança estrutural, separando o capitalista do empregador, com os administradores se tornando empregados, assalariados e os financistas que possuíam o capital. A colonização do oeste dos Estados Unidos criou a necessidade por novos produtos e as ferroias, e as ferrovias se tornaram a segunda grande indústria americana. Todos esses desenvolvimentos se prepararam no cenário para a grande explosão de produção no final do século XX. O novo ambiente socioeconômico surgiu, e percebendo a necessidade de abastecer os maciços mercados, um grupo de engenheiros, executivos comerciais, consultores, educadores e pesquisadores desenvolveram métodos e a filosofia da administração científica. Frederick Winslow Taylor é conhecido como o pai da administração científica. Ele estudou os problemas Fabry cientificamente e popularizou a noção de eficiência. Seus seguidores ficaram conhecidos como especialistas em eficiência, engenheiros de eficiência e engenheiros de produção. A aplicação teórica da administração científica foi realizada por Ford no início do século XX, tendo como elementos principais os desenhos de produtos padronizados. Produção em massa, baixos custos de manufatura, linhas de montagem mecanizadas, especialização de mão de obra e peças intercambiáveis, incorporando os métodos deficientes em suas fábricas. Entre as duas guerras nasceu, entretanto, nos Estados Unidos, o movimento das relações humanas e behaviorismo, defendendo a importância da motivação, de um ambiente adequado de trabalho e de um clima organizacional. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, aumentou a necessidade por força de trabalho especializada, suprimentos, aviões, materiais e outros recursos. Essas necessidades eram atribuídas às decisões administrativas complexas, que deveriam usar a alta inteligência e tecnologia. Técnicas de pesquisa operacional passaram a ser abordadas por militares de forma integrada. Após a Segunda Guerra Mundial, pesquisadores de operações militares e suas abordagens retornaram às universidades, indústrias, agências, governamentais e firmas de consultoria, trazendo sua experiência e vantagem da pesquisa operacional para a tomada de decisões. Como conceito importante para a evolução da engenharia de produção, em termos de rapidez, custos e qualidade, a produção enxuta e o Just-in-Time contribuíram para o avanço dos sistemas produtivos, não só industriais, mas em todos os processos que buscam melhor eficiência. Uma mudança considerável para a administração da produção foi a crescente disseminação de serviços nas economias. Empresas aéreas de entretenimento, de transporte, turismo, alimentação, bancos, entre outras, ofertam uma gama de possibilidades de serviços que a sociedade atual consome ao mesmo tempo e que melhora sua qualidade de vida. Sendo o setor das indústrias de serviços cada vez maior, operações complexas devem ser realizadas de maneira eficiente, destacando a importância de gerência operacional nos dias de hoje. Notadamente, a globalização eliminou as fronteiras entre os países, aumentando a competição entre as empresas de todo o mundo. A velocidade, qualidade ou baixo custo nas operações, além do uso da tecnologia, impactam positivamente no produto ou serviço final. A eficiência nos processos internos e fluxos de atividade de uma organização se tornam vantagens competitivas no mercado volátil quando trazem para os clientes a satisfação no produto consumido ou no serviço adquirido. Há baixos custos ou custos inferiores ao do concorrente. Contudo, a administração da produção e operações pode ser entendida como um sistema ou como uma função. Seus gerentes são responsáveis pelo gerenciamento ou administração de todas as atividades do sistema produtivo de uma organização que basicamente transformam insumos em produtos e serviços. Introdução à administração Antes de iniciar diretamente o tema de gestão da produção, é preciso entender o que é administrar ou como está sendo utilizado no período atual o termo gerir gestão. Precisamos primeiramente entender os conceitos, níveis e funções de gestão de uma empresa ou indústria para então nos aprofundarmos na gestão de produção propriamente dita. Conceito de administrar, gerenciar ou gerir Significa planejar, organizar, liderar e controlar os recursos a serem utilizados e atividades a serem executadas a fim de atingir objetivos pré-estabelecidos e tal organização. Os níveis de gestão São divididos em nível administrativo que se preocupa com o estabelecimento de missões, objetivos, planejamento, organização e controle para se atingir os objetivos definidos. Alta administração ou cúpula diretiva, média administração e o nível operacional que se preocupa com a produção, supervisão, motivação dos empregados e execução a fim de atingir os objetivos. As funções normalmente desempenhadas pelos administradores Planejar, que é a função do administrador de escolher ou estabelecer a missão da organização, seu propósito e objetivos e determinar as diretrizes, projetos, programas e estratégias necessárias para atingi-los. Organizar, que é definir os recursos humanos, equipamentos e materiais e estabelecer procedimentos, métodos, sistemas e padrões para a realização dos objetivos da organização. Dirigir, é a função do administrador, através de sua liderança, de influenciar os empregados para alcançar os objetivos. O que requer qualidade, estilo e poder de comunicação, motivação e disciplina. Controlar, definir meios para se ter a certeza de que o desempenho planejado está sendo efetivamente atingido. A evolução da administração, administração científica de Friedrich Taylor, administração industrial de Henry Fayol. Princípios básicos de administração do Fayol. Fayol desenvolveu 14 princípios gerais de administração que se aplicam a todos os tipos de organização. Eram considerados flexíveis e capazes de ir ao encontro das necessidades administrativas se usados com inteligência, experiência, capacidade de tomar decisões e senso de proporção. São eles. Divisão do trabalho. Executando somente uma parte da tarefa, um trabalhador pode produzir mais e melhor com o mesmo esforço. A especialização é a maneira mais eficiente de usar o esforço humano. Autoridade e responsabilidade. Autoridade é o direito de dar ordens e conseguir obediência e responsabilidade é uma consequência da sua autoridade. Disciplina. É necessário haver obediência às regras da organização. A melhor maneira de ter bons chefes e regras justas e claras e bons acordos é aplicar as sanções com justiça. Unidade de comando. Deve haver somente um chefe para cada empregado. Unidade de direção. Todas as unidades da organização devem seguir em direção aos mesmos objetivos através de um esforço coordenado. Subordinação do interesse individual ou geral. Os interesses da organização devem ter prioridade sobre os interesses dos empregados. Remuneração dos empregados. O salário e a compensação para os empregados devem ser justos, tanto para os empregados como para a organização. Centralização. Deve haver um equilíbrio entre o envolvimento do empregado através de centralização e a autoridade final do administrador, através da centralização. Hierarquia. As organizações devem ter uma via de autoridade e comunicação, que vem do alto até os níveis mais baixos e deve ser seguida pelos administradores e pelos subordinados. Ordem. Pessoas e materiais devem estar em lugares adequados e no tempo certo para o máximo de eficiência, isto é, um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Equidade. É necessário bom senso e experiência para assegurar um tratamento justo a todos os empregados, os quais devem ser tratados da mesma forma. Estabilidade de pessoal. A rotatividade de mão de obra deve ser diminuída, para manter a eficiência da organização. Iniciativa. Os empregados devem ser encorajados a desenvolver e implementar planos de melhorias. Espírito de grupo. A administração deve promover o espírito de unidade e harmonia entre os empregados para um trabalho em grupo. Pontos em comum entre as contribuições de Taylor e Fayol. O conceito da universalidade da administração, apesar de eles partirem de polos opostos da hierarquia organizacional. A contribuição principal de Taylor para o campo da teoria da administração foi a ênfase dada à análise racional dos problemas, porém pouco contribuiu para os princípios específicos de administração que foram demonstrados por Fayol. Fayol não aceitava bem a visão de Taylor, mas aceitou a contribuição dele quando compreendeu que seu trabalho completava de Taylor. Perspectiva da abordagem científica. A abordagem científica trouxe muitos benefícios e pode ainda ser aplicada em determinados tipos de trabalho como quando o tempo é um fator crítico na realização da tarefa e quando o número de pessoas envolvidas é grande em relação ao espaço disponível, além de condições de tensão ou quando está envolvido uma questão de sobrevivência, por conta do tipo de estrutura autoritária. As teorias e princípios de Taylor e de Fayol proporcionaram um aumento de produtividade, porém muitas vezes não levaram suficientemente em conta o faturo humano sempre presente nas organizações. Abordagem comportamental. Abordagem da administração que deu ênfase ao tratamento favorável aos empregados em vez de só focalizar seu desempenho ou produtividade. A abordagem comportamental é também denominada orgânica ou humanística. Os principais defensores deste tipo de abordagem foram Robert Owen, escocês proprietário de uma fábrica socialista, pai da administração de pessoal. Hugo Mustenberg, pai da psicologia industrial. E Max Weber, sociólogo, que mostrou que a burocracia era a maneira ideal de se fazer a transição da administração de pequenas empresas para a administração profissional de empresas de grande porte. A abordagem contemporânea, que é uma abordagem híbrida, ou síntese das abordagens científica e comportamental. Abordagem quantitativa, ou métodos quantitativos. Técnicas de tomada de decisões que se utilizam de modelos matemáticos e comumente exige o uso de computador. Podem ser usadas para ajudar os administradores a solucionar problemas, numa grande variedade de situações administrativas, incluindo tomada de decisões e administração de operações. E por fim, a abordagem sistêmica, que integra todas as funções da administração, constituindo um complexo organizado de ambientes, recursos e atividades. Um sistema é composto de entrada de insumos, os inputs, operações ou processos, e produtos ou outputs.